O Clássicos deste domingo vai falar de um amor incondicional Amor sem limite Amor que não busca nada em troca Mãe, sou grata por tudo o que fez por mim Colo, acolhedor Eu quero muita mamãe A minha mãezinha querida Palavra que acalma a alma É mãe, já são aí quatro anos longe de casa Mó saudade Mas fica tranquila, viu? Já tô voltando Neste domingo, dia 8 de maio Clássicos Especial Mãe Mamãe Milhões de vidas eu queria ter Para amar e adorar você